Renato, em primeiro lugar, boa noite. Por que um primeiro tempo, ou segundo tempo, tão diferente do primeiro? Boa noite. Boa noite. É, eu concordo, né? Nós fizemos um primeiro tempo muito bom, conseguimos a vantagem nos primeiros 45 minutos. Segundo tempo, infelizmente, alguns jogadores cansaram, tive que mudar um pouquinho. E não que eu goste de recuar a equipe. A equipe recuou um pouquinho devido às substituições, até por falta de opções de ataque. Mas acontece, sendo mesmo do jogo, o empate para a gente seria um bom resultado. Mas desde as circunstâncias que aconteceu durante a partida, não foi bom, porque o jogo estava controlado. Nós tínhamos tudo para sair daqui com a vitória hoje e carimbar nosso acesso no próximo domingo diante do Bahia. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Tomamos um gol de pênalti, um gol bom de novo. Infelizmente, aconteceu. Vamos trabalhar, e no próximo domingo temos o Bahia. Renato, você falou que o time voltou um pouco mais para trás, recuou por conta das substituições. A gente sabe que você está com alguns desfalques, principalmente nas pontas. Principalmente trouxe hoje o Tassiano, fazendo um pouco mais do lado direito. Ele já fez essa função contigo lá atrás. Mas hoje foi uma novidade, porque ele não vinha atuando por ali. Não tinha outra possibilidade de manter o time um pouco mais em cima? Porque no primeiro tempo, mesmo com a adversidade, o campo, a pressão da torcida, o time teve uma razoável atuação e conseguiu a vitória e mereceu até, daqui a pouco, marcar mais gols. Não tinha como manter isso com outras trocas ou outra postura? Não, a minha intenção era tirar o Tassiano, colocar o Guilherme. Mas aí o Biel pediu para sair também. Então as opções eram muito poucas para o ataque. Tentamos, mas mesmo assim, quando estava 1x0, a gente teve a chance de matar o jogo. Não matamos e aí o jogo complicou um pouquinho para a gente. Mas tudo bem, vamos corrigir. Ganhamos um ponto aí. Lógico que a gente queria os três. E agora vamos pensar no Bahia. E procurar, junto da nossa torcida, conseguir os três pontos. Que aí sim a gente vai dar um passo enorme, gigantesco, digamos assim, para subirmos para a Série A. Matouro, antes do gol, você tinha chamado o Guilherme ali para aquecer até uma hora. Depois do gol, você acabou mudando de ideia. Você queria mudar no intervalo? Você tinha pensado alguma coisa que o gol acabou mudando a tua estratégia? Não, no primeiro tempo, vocês não viram. É por isso que o treinador tem para ver. O Tassiano colocou a mão na perna e ele veio de uma lesão muscular. Eu pensei que ele havia sentido. Estava controlando ele, conversando com ele para ver se ele estava realmente sentindo. Por isso que mandei o Guilherme aquecer, que o Guilherme iria entrar no lugar dele. Mas ele falou que só estava com a perna pesada. No intervalo do jogo, eu conversei com ele. Falou que dava para voltar. Tanto é que ele voltou, foi até onde pôde. Até porque ele estava cumprindo uma outra função hoje e ele foi bem. Só que, infelizmente, aquilo que eu falei, nós tomamos um gol que não poderíamos ser tomado. Principalmente da origem da jogada que ocasionou o escanteio para o Londrina. Renato, depois do jogo contra o CSA, você disse o seguinte, não dá para deixar para a última hora. Temos que conquistar esse acesso o mais rápido possível, mas pensando jogo a jogo. Com esse ponto que você leva aqui de Londrina, qual que é a projeção? A gente veio para buscar os três pontos. Aquilo que eu falei antes do jogo, é um adversário difícil de ser batido aqui. Eles também estavam brigando por alguma coisa. Antes do jogo, o empate seria bom. Seria bom para a gente. Mas dentro das circunstâncias, pelo que aconteceu durante a partida, não foi bom. Porque o jogo estava controlado. Mesmo com o time tendo recuado um pouquinho, o jogo estava controlado. Infelizmente, a gente deu uma bobeira aí. E eles tiveram o pênalti. E foi pênalti. E tiveram o gol de empate. Mas tudo bem. A gente vai aprendendo. Vamos trabalhar durante a semana, porque tem o Bahia no próximo domingo. Renato, você falou sobre as alternativas que estão escassas anteriormente, principalmente nesse setor de ataque. Você espera contar, por exemplo, com o Ferreira e o Campas logo ali adiante? Tem uma previsão contra o Bahia e daqui a pouco depois contra o Náutico? O que é que dá para projetar desses dois jogadores que podem fazer essas funções? Não pode, mas é difícil falar agora. Eles estão entregues ao departamento médico. Eles não estão com o grupo ainda. Fica difícil contar com os dois jogadores, porque você começa a pensar nesses jogadores no momento que eles estiverem entregues ao grupo. Coisa que nem o grupo ainda eles estão. Então, não tem previsão. Digamos assim, que é uma coisa quase que impossível eles estarem à disposição do jogo contra o Bahia. Então, o grupo é esse. A gente vai com esses aí. Aquilo que eu falei. Nós iríamos sofrer. Eu sempre falei isso. Vamos sofrer até o final. Mas pode ficar tranquilo. O Grêmio vai subir. Renato, você é um treinador que gesticula muito com os jogadores e puxa durante o jogo, principalmente para corrigir ou dar um toque do meio para frente, principalmente com os atacantes. O Diego Souza é outro que gosta bastante de falar com os jogadores. E o que você procura orientar? Porque é nítido o nervosismo de alguns atletas na hora do vamos ver, na hora do cara a cara com o goleiro, ou em um lance decisivo. Como você costuma conversar e fazer nesse curto período também, né? Eu procuro corrigi-los no vídeo. Procuro orientá-los durante a semana. Procuro passar tranquilidade para eles, confiança para eles. Quem está lá dentro do campo são eles. As oportunidades vão aparecer para eles. E eles têm que ter a tranquilidade necessária para finalizar e fazer os gols. Isso tudo eu passo e corrijo eles agora. São eles que estão lá dentro do campo. Mas tudo bem. Não dá para se queixar, não. Eu sempre falei para vocês que nós iremos sofrer um pouquinho, mas o Grêmio vai subir. Eu acho que isso que é o mais importante. Obrigado. Presidente, ontem nós conversamos e o senhor falou que pontuar aqui era necessário, principalmente. Mas a maneira que foi, o próprio Diego Souza disse que o Grêmio perdeu pontos aqui hoje. O senhor concorda? Concordo. Concordo, principalmente pelo primeiro tempo. Foi o primeiro tempo que o Grêmio produziu bastante. Fez um bom jogo, fez um bom futebol, jogou uma bola boa e poderia ter feito cinco, seis oportunidades. Quer dizer, só fez uma, mas poderia perfeitamente ter feito dois e garantido o score e garantido também a vitória. O empate, no primeiro momento, olhando de fora, era um resultado importante porque a gente manteria a segunda posição. Mas da forma como foi, deixando de escapar como escapou, acho que foi uma situação que mais teve gosto de derrota do que propriamente um gosto de empate. Presidente, o jogo contra o Bahia pode, sei lá, de vez à volta. Matematicamente é possível. É uma tendência até porque é uma combinação um pouco grande. Talvez então fique jogo contra o Náutico, enfim, tem ainda mais rodadas para frente. O Grêmio já definiu o planejamento. Aquela ideia de botar um time alternativo em campo vai ser executada depois de conseguir o acesso com antecedência? E esse time alternativo, jogadores da transição e jogadores do time profissional, liberando o time titular? Não, nem dá para falar nisso. Se tiver uma outra situação, para botar os reservas a jogar, botar um grupo novo para jogar, um grupo de guris, ou então um elenco que pode ser experimentado para o ano que vem, pode ser visto para o ano que vem, só depois de garantida matematicamente a classificação. Então, se isso acontecer em uma rodada mais próxima do fim, vai ser assim. Esse elenco está aí conosco e vai fazer a gente subir, e nós vamos subir. Só que pode, eu para mim, acho que a combinação que nós temos de quatro jogos para a próxima rodada é uma combinação complicadíssima. Acho que nós vamos ter basicamente uma situação de tentar fazer isso, se o resultado nos for favorável contra o Náutico. E mesmo assim já contra o Bahia, o Bahia também é um time disputante no domingo que vem. É um jogo difícil, mesmo sendo em casa, é um jogo muito complicado. Mas em casa temos que pontuar também. Então, se a gente conseguir administrar bem isso, lá talvez contra o Bahia, a gente possa, lá contra o Náutico, talvez a gente possa imaginar que, tendo as combinações, possa garantir. Mas, sinceramente, nem assim dá para fazer qualquer projeção, porque vai depender dos escolhas dos adversários que estão chegando. Presidente, o jogo seria em Cascavel, no oeste do estado, onde é um reduto gremista, muitos gaúchos por lá. Aqui no norte do estado, te surpreendeu a presença de torcedores no Estádio do Café? Do Grêmio ou do Londrina? Sim, o Grêmio é onde tem ido, tem levado muitos jogadores, tem muitos torcedores. O torcedor tem sido muito fiel ao Grêmio. E aqui a gente imaginou exatamente um público bastante acentuado, porque tem sido assim, foi no Maranhão, foi em São Luís, tu vai em Recife, tem torcedor do Grêmio, tu vai em Alagoas, tem torcedor do Grêmio, tu vai em qualquer lugar, tem torcedor do Grêmio. Santa Catarina, enfim, o Grêmio é um clube nacional. O Grêmio é um clube muito forjado exatamente nos valores que ele representou uma vida inteira de indignação, de um time que eu perdi, de um time disputante, de um time que está sempre buscando campeonatos. E isso é o reflexo de, tem gente aqui que não é só gaúcho, não, tem gente aqui que pode ser descendente de gaúcho, mas tem gente que é aqui do Paraná e é também gremista. Nós estamos no sul do país também, o Grêmio é um símbolo do sul do país. Presidente, o quanto que a ansiedade está tomando conta de vocês, a partir do momento que está chegando perto, não só da pontuação, perto do final do campeonato, perto de terminar uma temporada desgastante para todo mundo? Eu acho que não teve ansiedade, não há ansiedade. O vestiário é muito tranquilo, o vestiário é muito organizado, no sentido emocional, é um vestiário que está equilibradíssimo do ponto de vista de comportamento. Muitas vezes as coisas não acontecem, mas poderia ter acontecido. Quer dizer, eu vou repetir o primeiro tempo, o Grêmio poderia ter feito dois, três, não seria absolutamente nada de anormal, nada de anormal. O segundo tempo foi um jogo feio, acho que foi um jogo feio, acho que foi um jogo de pouca criação e basicamente bolas na área de parte do Londrina e acabou resultando exatamente no pênalti. que eu particularmente vi ali o lance, a mão estava aberta, mas tem minhas dúvidas, porque o Wilton Sampaio sempre trouxe problemas, parece que chama problemas para nós. Não vou discutir a qualidade da decisão do lance, não vou discutir isso, mas o Wilton Sampaio, desde aquele Grenal, que nós empatamos de 0 a 0, que ele deixou de marcar três pênaltis claríssimos para o Grêmio, desde lá ele recebeu muitas críticas, eu acho que ele é um árbitro que compromete, se compromete emocionalmente nas arbitragens que faz conosco. Acho que foi um risco, é temerário escalar um árbitro com todo esse histórico em relação ao Grêmio, é temerário escalar um árbitro com essa situação que ele tem de relacionamento, não de relacionamento, mas do que aconteceu antecedentemente com o Grêmio. Eu acho que não era prudente fazer isso, mas está aí, está posto, o Grêmio chegou a 57, mantém a vice-liderança e vamos para o Bahia ver se a gente consegue finalizar. Só desculpa, o senhor chegou a pedir a troca ou algo do gênero ou não chegaram a fazer nada? Não, 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 nós recebemos a informação, ele é um árbitro FIFA, eu não vou desafiar os deuses, eu espero, só torço que eles façam uma boa arbitragem, justa, principalmente justa, mas o histórico dele conosco não tem sido um histórico absolutamente bom, e eu falo aqui já exatamente levando em conta os fatos que vocês todos conhecem, sabem perfeitamente porque o Grêmio reclama. Só um adeão do presidente, acho que é importante, o próprio Renato reconheceu que foi pênalti no lance, sei que o senhor fala de uma questão mais ampla. Acabei de dizer que eu não vou discutir o nerd da decisão, eu disse que ele tem um histórico ruim conosco, é isso que eu quero dizer. Justamente sobre isso? Eu não sei como ele chega aqui às vezes, às vezes chega prevenido, é isso que eu quero dizer. Não gosto de tipo de árbitro que tenha esse precedente, principalmente um árbitro que já vem, de certa forma, com algumas preconcepções, isso que me deixa triste, é temerário escalar uma arbitragem que tenha esse comportamento, que tenha essa situação anterior com o clube, e é notório, isso todo mundo sabe. Então vamos combinar, quem escala, corre o risco. Presidente, justamente um pouco nesse ponto, também em cima da pergunta anterior, o senhor não detecta um nervosismo, o senhor pelo menos sabe, por exemplo, que tem um histórico ruim de uma arbitragem, o que a direção pode fazer, o que está o alcance da direção para ajudar nesse momento, para que essa travessia final, nesses últimos instantes, seja tranquila e sem grandes sustos? Desde uma estrutura, logística, o que está ao alcance da direção para tornar, nesse momento, o que vocês podem fazer para tranquilizar essa reta final? Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito, não falta absolutamente nada, o Grêmio dispõe, as logísticas são frutos exatamente dos nossos deslocamentos, que não tem deslocamento direto. Então a gente tem que sujeitar isso, dar os atrasos, atrasar mais um pouco, porque não tem essa situação, o que nós temos que fazer é o que estamos fazendo. Apoio, estamos juntos, estamos sempre próximos, todos nós estamos próximos, está aqui todo mundo da direção, está aqui o Diego, está aqui o Guto, está aqui a comissão técnica por inteiro, os jogadores se sentem também tranquilos em relação a isso, eu não vejo uma situação de ansiedade, nem tampouco uma situação que possa caracterizar um desequilíbrio, muito longe disso, ao contrário, eu convivo todos os dias lá e vejo um grupo absolutamente afinado, às vezes o resultado não vem, dá uma situação como essa, mas também tem que considerar isso, que é o futebol, eu não vou, eu não vou exigir sempre 100% de rendimento, se nós fizéssemos, se nós repetíssemos pelo menos 70% do que fizemos no primeiro tempo, eu tenho certeza que nós saímos aqui vencedores, mas não aconteceu, entendeu? Então não há desequilíbrio também, não há prece, não há, não há, não há, nós temos ainda quatro jogos para terminar e vamos nesses quatro jogos jogar exatamente o que precisamos fazer, fazer o que temos que fazer, quer dizer, fazer dois resultados em casa, já praticamente, creio que segura bem as coisas, mas essa é a situação que às vezes o empate, como aconteceu aqui com gostinho de derrota, surge exatamente esse tipo de debate, parece que está intranquilo, parece que está ansioso, parece que está um pouquinho, mas isso não existe, não, não tem absolutamente nada dentro do vestiário, ao contrário, dentro do vestiário é um equilíbrio total e uma consciência, um foco total para terminar essa situação o quanto antes.